Olá todo mundo eu sou a Isa e hoje tô aqui depois de muito tempo com a minha beleza natural lábios hidratados né gente a gente precisa ter um momento de beleza natural às vezes o vídeo hoje é bem curto é só assim uma coisa que eu percebi há muito tempo atrás e você se você joga também você deve ter percebido isso deve ter ficado assim tá faltando alguma coisa aqui então como esse vídeo é curto você pode assistir até o final e me ajudar na minha meta tá aqui a minha meta e onde eu tô nela então assim esses dias atrás eu tava na minha timeline lá do COVID e eu percebi uma coisa muito estranha olhem só a foto desse desafio prestem bem atenção olha o tênis que ela tá usando esse tênis tá bem aparente ele tá tipo muito aparente e esse tênis é da Vans eu vou deixar ele até aqui do lado para vocês verem ele é da Vans e eu não sei se vocês já perceberam que não tem Vans no COVID não tem mochila não tem roupa não sei se tem roupa mas não tem tênis não tem nada da Vans no COVID e aqui a menina tá usando tênis da Vans e normalmente as roupas que aparecem na foto do desafio elas são assim ou das marcas que tem no COVID você consegue encontrar a mesma peça ou são roupas equivalentes a roupas que tem no COVID então eu fiquei assim né um pouco intrigada com isso e como eu falei antes eu já tinha percebido há muito tempo atrás tem tênis e tem marcas que não aparecem no COVID são marcas muito famosas mas principalmente falando de tênis é uma coisa que me incomoda quando eu fui fazer aquele vídeo refazendo looks que eu faço no meu dia a dia eu percebi que tava faltando alguns tênis vocês viram eu falei ali gente como assim né preciso colocar um tênis nessa roupa aqui e eu não consigo encontrar um tênis bom para colocar óbvio que era um tênis que eu possuo como esses daqui ó só que olha essas marcas gente sério vocês já viram essas marcas em algum lugar isso é um pouco estranho a variedade de tênis que tem no COVID é muito pequena eu vim aqui na loja por exemplo procurar tênis diferentes e podem ver só tem umas coisas muito aleatórias o que eu consigo mais achar assim mesmo é esse aqui que é um All Star né na verdade eu fui pesquisar e Steve boy não tem nada a ver com All Star então assim não entendi direito mas não tem os tênis que aparecem aqui são tênis eu não sei nem explicar porque nunca nem vi isso na minha vida olha isso que coisa horrorosa então eu realmente fiquei intrigada com isso porque não tem Nike não tem Adidas não tem Vans não tem nenhuma marca de tênis famosa os tênis que tem aqui são muito poucos não tem nada aqui e eu não entendo isso porque ó como esse aqui eles tem uma parceria com a Calvin Klein por que eles não tem uma parceria com a Nike com Adidas e até aí tudo bem eu fiquei pensando beleza né eles não tem parceria normal só que você não tem parceria e usar um tênis da marca Vans por exemplo na capa de um desafio é realmente muito estranho porque eles não fazem isso então eu achei assim né ou tava faltando foto eles não perceberam porque realmente tá muito aparente o tênis e eles escondem as peças que não tem no COVID e eu fiquei assim né o que tá acontecendo então isso é só uma coisa assim não sei se vocês já perceberam mas é realmente muito triste a falta de tênis no COVID eu pelo menos gosto de usar tênis para tudo e eu fico triste que eu não posso colocar esses tênis nos meus desafios eles querem que a gente use salto em tudo e eu acho isso um pouco triste porque isso não reflete a vida real né eu não uso um salto pra nada talvez você também não então esse realmente foi um vídeo assim ó muito curtinho mas só para falar isso porque eu precisava falar isso em algum momento da nossa vida entendeu se você já percebeu isso comenta aqui embaixo eu não sei se a gente deve falar com eles falar oi tudo bom você pode mandar mais uma variedade de tênis aí um Adidas porque Adidas e Nike tem roupas também né Vans eu não sei se tem na verdade na verdade tem essas camisetas nada demais é roupas da marca mesmo mas tem mochilas e tem bastante mochila aqui no jogo posso mostrar aqui para vocês e a gente tem aqui da MCM MCM no caso né dessa Frye que eu não sei lá é na maioria da MCM né gente então assim não tem mochila isso aqui eu tenho a sensação que eles estão tentando copiar assim as mochilas da Vans Nike também tem aqueles corta-vento tem legging tem bolsas de tudo quanto é tipo tem aquelas bolsas de ir para academia quantas vezes a gente já não fez desafios de ir para academia tem boné também gente boné nossa acabei de lembrar boné e óculos sério tá faltando muita coisa no Covid óbvio que a gente consegue fazer né os desafios com as peças que tem porém essas é um pouco estranho né porque são marcas muito famosas assim como Calvin Klein são equivalentes e elas não estão aqui então eu não sei se eles não foram atrás eles não querem nada a ver com essas marcas só porque são roupas mais normais né se eles querem só vestidos e saltos a gente não sabe é uma crítica espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu like não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda tchau